Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o presidente da Caça Legislativa, o presidente Christian, e os demais da mesa. Também cumprimentando aqui o nosso secretário do Esporte, Davi, cumprimento os demais da plateia, e os nossos veigadores e a veigadora Salete. Hoje fiz uma visita na obra da ponte ali do rio Biguassu, onde a responsabilidade daquela obra é toda da Artex, da Litoral Sul. Puder o pessoal do audiovisual passar as imagens? O que me assustou ali naquela obra é que foi colocado o guarda-reio, o guarda-corpo, só do lado do rio. E do lado da margem, onde passam ali os caminhões e carros, ali não foi botado o guarda-peito. E se algum veigador aqui puder ter oportunidade de olhar, eu sei que é a preocupação dos demais veigadores também, que passaram ali na ponte. Aquele lado da passarela ficou super alto, e o lado de baixo da ponte ficou baixo. A gente está caminhando ali, o retrovisor do caminhão passa rente no seu rosto, e não tem nenhuma distância ali, é muito próximo mesmo. Se a pessoa cair na pista, não tem nem como voltar, porque não tem como se defender e não tem nem como retornar. Então fica aqui o meu pedido, que a falta de segurança ali é total, me admiro e até fico surpreendido, porque a Artegues, uma empresa com um porte grande, e não tenha visto essa dificuldade ali de botar um guarda-corpo, que seria normal, qualquer empresa iria fazer um guarda-corpo ali para segurança, um risco para ciclista, pedestre. Então fica o meu pedido, que a Artegues coloque o guarda-corpo, sentido norte, do lado da pista, e que faça a continuidade desse guarda-corpo até logo à frente, ali próximo à igreja, onde dá segurança aos ciclistas e pedestres. Fica o meu pedido, porque aquilo ali é uma responsabilidade da Artegues, ela que cobra o pedaço do nosso município, que age sobre aquela via, não é a prefeitura. Então fica aqui, aquilo ali é uma tragédia anunciada, não tem como evitar um acidente ali, a Artegues deixou a desejar, então peço que seja colocado imediatamente o quanto antes, para que seja prevenido e salvado vidas ali, que a nossa comunidade merece uma passagem. Ficou boa a passagem, ficou boa, só que tem que ter a segurança devida, que não tem a segurança devida naquela comunidade. Agora começa o ano letivo. Posso ter parte? Sim, vereador, pode falar. Quando o senhor falou ali que me causa surpresa a Artegues não ter pensado nos riscos na população, vereador, esses dois anos que eu estou aqui nessa casa, mais nada de que eles negligenciem para a nossa população, para o nosso município, me surpreende. Mais uma crítica construtiva que o senhor tem a Arteres, uma empresa que o senhor é um lutador pela causa de defender os nossos munícipes, vem batendo de frente com eles constantemente, demonstro todo o meu apoio, de forma até que tivemos que ir à Brasília, na NTT, que é o órgão que fiscaliza a autopista, para conseguirmos três quilômetros de iluminação na BR-101, que já é pauta aqui do nosso município há muitos anos. Essa empresa é um descaso e pode contar com o apoio desse vereador, dessa empreitada, meu amigo. E parabéns pelo assunto. Obrigado, vereador Christian. Vereador Israel. Obrigado, vereador Douglas, pela parte. Realmente, esse assunto, desde que entramos nessa casa, já vamos para o terceiro ano, a autopista sendo a autopista em Biguassu. Tudo que ela faz, ainda quando faz, é mal feito. Eu passei de carro ali semana passada, utilizando aquela terceira pista que foi feita, realmente ali ficou muito baixo. Eu até passei assim rapidamente, mas observei, bem colocado pelo amigo. Nós temos que cobrar da autopista, sim. Ela, para a Biguassu, não presta um serviço. Tudo que ela faz é pela metade, fora a iluminação que falta botar na BR-101, melhorar o nosso estúdio de pedestres, os calçamentos, que aqui é muito falado. Com certeza, ali é óbvio que tem que botar essa proteção mais alta, porque ficou muito baixo mesmo aquela mureta. Concordo com o vereador. E, com certeza, tens o meu apoio e vamos cobrar da autopista para ela fazer um serviço de qualidade para a nossa população de Biguassu. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Israel, pela contribuição. Presidente Cristian, até gostaria que a Casa Legislativa mandasse um documento, em nome de todos os vereadores, que eu creio que é o pedido também dos demais vereadores, para que seja colocado o guarda-rei o quanto antes, com o máximo de urgência possível. E quero deixar aqui gravado também que o dia que a gente teve a reunião aqui, Cartel e Litoral Sul, eu falei nessa Casa Legislativa que aquilo ali falaram que ia ser um acostamento. E eu critiquei e disse que seria uma terceira via. Pedi e implorei que não fosse feito com 2,80 metros e sim com 3,10 metros. E, realmente, eles bateram o pé, fizeram com 2,80 metros. Hoje ficou estreito, é visível a todo mundo. Não tenho estudo, mas não precisa ninguém ter estudo para saber as obras mal feitas que a Cartel faz em nosso município. Obrigado, Sandro. O Douglas, obrigado pela parte. Quando falo em anteres, é até nojento de a gente falar, não é? Que se chover, enche Biguassu, culpa da anteres. À noite, não temos iluminação na BR-101, culpa da anteres. Faz uma ponte, faz uma guarda-reira aqui dali, como tu passou ali, a gente vê todo dia. A minha preocupação é que até depois da ponte, aqueles pedestres que vão a pé e ciclistas, que o pessoal vai entrar para o túnel ali, que ali é o maior perigo, é uma tragédia anunciada, de uma hora para a outra vai acabar com um acidente, falecendo alguém. Então, assim, até eles, é difícil de conversar, pensa numa empresa que a gente não sabe o que fazer com eles, que eles são bem ruins de roda. Obrigado, Douglas. Obrigado, vereador Sandro, pela contribuição. E só para reforçar, já que o vereador tocou na ferida, mais uma vez, da cheia do túnel da entrada de Biguassu do Brasil atacadista, eu desafiei a Artegs nessa mesa aqui, nessa tribuna, que, se não resolvesse, poderia me procurar que eu tenha a solução. E continuo desafiando Artegs ainda. Se quiser me convocar para resolver o problema do túnel ali, estou à disposição. E, com certeza, irei resolver. Obrigado, boa noite a todos. chamar o vereador Maneca, do MDB, para fazer uso da palavra.